Olá, estamos resolvendo exercícios sobre comprimento de arco e eu vou mostrar para vocês, gente, três modos. O modo usando o teorema de Pitágoras, usando a função x, como função de x e como função de y, ok? Então veja o exercício. Comprimento de arco, exercício número 1. Calcule o comprimento da reta y igual a 3x do ponto 1,3 ao ponto 2,6 por três métodos, usando o teorema de Pitágoras, usando a fórmula L igual a a integral de a até b, raiz quadrada de 1 mais, aqui está faltando uma coisa, f' de x ao quadrado de x. E aqui também está faltando uma coisinha, a integral de c até d, raiz quadrada de 1 mais g' de x. Isso aqui, gente, é uma fórmula. Então tem algumas coisas que eu quero falar antes de começar a resolver esse exercício. Primeiro, para resolver estes exercícios, você tem que saber pelo menos algumas integrais básicas muito bem, porque não pode você chegar aqui, saber o que vai fazer e não saber resolver uma integral. Então eu sugiro a você o seguinte, volte algumas aulas sobre integral. Como é que resolve uma integral? O que é uma derivada? O que é uma integral? Como resolve? Até seria interessante de você saber como você deduz as fórmulas, né? O que significa exatamente integral? O que significa exatamente a derivada? Nós temos vídeos sobre isso, tá bom? Bom, então eu vou partir da premissa que você sabe resolver integral, ok? Beleza? Apesar que eu vou fazer, vou procurar deixar bem didático, né? Não vou fazer passar grandes passagens, não, pulos, mas vou fazer o mais didático, mas não posso também cada vez explicar desde o comecinho que é uma integral, tá? Então vamos lá. O primeiro, usando o teorema de Pitágoras. A ideia é o seguinte, ó, desse exercício. Se você tem uma reta, Y igual a 3X, ele faz assim, ó, é uma reta, ele vai daqui, ó, né? Ela pega aqui um Y igual a 3X, ele faz isso, ele faz assim, ó, essa reta aqui, ó, e ela quer saber do ponto 1,3, que seria daqui, até o 2,6 que está lá para cima, tá? Quer saber qual é a distância. Bom, então a letra A, então não importa aqui, ó, vamos supor que fosse assim, ó, pegar um esboço melhor, aqui, ó, assim, ó, sem unidades, fica assim, ó, aqui, então, 1,3, e aqui, 3, 3,6, não, 2,6, pode ver que fica meio desproporcional, né? É, então aqui, opa, aqui é 1, 1,2, ele quer saber essa distância aqui, ó, ó, ok? Então, desse ponto 1,3 até 2,6, por três formas, usando o teorema de Pitágoras, que a gente vai fazer já, usando essa fórmula e usando essa fórmula, depois a gente vai usar também, aí só essas duas fórmulas aqui, ó, porque vão ser curvas, e curvas das mais complicadas mesmo, que a gente não vai fazer um gráfico antes, né, um esboço do gráfico antes, ok? Deixa eu apagar isso aqui, é só para a ideia do que tinha que fazer, tá? Então, vamos lá. Letra A, usando o teorema de Pitágoras. Então, é o quê? Distância BAB, vou supor que aqui seja o A, né, aqui seja o A, e aqui seja o B. Então, a distância de AB, módulo, né, raiz quadrada de, como é que é a forma de Pitágoras? Ele vai fazer assim, ó, XB menos XA, né, ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Isso aqui, ó. O que que eu tenho de XB? Eu tenho que o A é um 3, então vai ser aqui, ó, XA, YA, e B é XB, YB. Então, é só substituir na fórmula, né? Então, a distância de AB é igual a raiz quadrada, D. Substituindo esses pontos na fórmula, XB menos XA é 2 menos 1, 2 menos 1 ao quadrado, mais YB menos YA, 6 menos 3, 6 menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar distância de, eu vou colocar aqui, melhor, raiz quadrada de 2 menos 1 é 1, ao quadrado é 1, 6 menos 3 é 3, ao quadrado é 9, e dar raiz quadrada de 10. Então, essa distância que eu queria, né, essa distância que eu queria aqui, ó, do ponto A ao ponto B é raiz quadrada de 10. As outras, as outras fórmulas também vai ter que ser raiz quadrada de 10. Só que agora, eu vou utilizando como a função aqui, ó, f de X. Então, a letra B, ela utiliza f de X igual a 3X, ou Y, né? Mas eu vou colocar já f de X porque eu vou ter que colocar f' de X. E a letra C, como Y é igual a 3X, eu tenho que X é igual, passo 3 dividindo, Y sobre 3. Então, f de Y é igual a Y sobre 3, ok? Então, usando aqui, ó, a variável, a variável vai ser X aqui, ó, né, como Y, aqui a variável em X, ali a variável em Y. E cada uma delas é uma fórmula. Veja que aqui é um intervalo de integração que vai daqui até aqui, né, do X aqui, ó, daqui, esse pedacinho aqui, ó. Agora, quando for Y, o intervalo é esse aqui, ó, de integração, tá? Né? A ideia é assim, ó, vou fazer maior aqui. Tem lá a curva, nossa curva reta. Aqui, A, B, C, D. Ele quer saber qual é o comprimento, esse comprimento aqui. Qual é o intervalo de integração usando esta fórmula? De A até B. De A até B. Eu vou conseguir calcular isso aqui tudo. Agora, se eu quiser usar essa fórmula, é de C até D. O intervalo é de C até D. Daí a função é o contrário. Beleza? Então tá. Então, vou utilizar lá. E todas elas têm que dar o mesmo resultado, raiz quadrada de 10. Bom, o que que eu uso? O que que vai precisar aqui? A até B, eu sei qual é o A, qual é o B, né? Eu tenho aqui que A, A, seu ponto é 1, 3, é, o X lá é 1 até 2, né? Lembra aqui, ó? Eu coloquei daqui até aqui, então é de 1 até 2. Porque o X até o X, de 1 até 2. Então, A é 1 e B é 2. E F' de X, a derivada, é 3 de X. Ok? Beleza, então agora vamos utilizar isso aqui, vamos substituir. L é igual a intervalo de 1 até 2, raiz quadrada de 1, mais F' de X ao quadrado, 3 ao quadrado, né? O de X vai ficar aqui fora. Tá. Isso aqui, continuando a conta aqui, integral de 1 até 2, 1 mais 3 ao quadrado, 9, raiz quadrada de 1, aqui da 9. 1 mais 9, 10. Então, raiz quadrada de 10, de X. Só que eu posso tirar da raiz, essa raiz quadrada de 10, né? Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 10, integral de 1 até 2, de X. E a integral de DX é X. Então, L é igual a raiz quadrada de 10. A integral de DX é X. Então, vai aqui de 1, intervalo de 1 até 2. Beleza? Então, agora, como é que faz a integral? Então, agora, como é que faz a integral? Partindo da premissa que você sabe, integral. Agora, é só colocar aqui, raiz quadrada de 10, que multiplica. Agora, vou substituir. Vou substituir 2 aqui no X e 1 no X. Isso, este menos esse. Então, vai ser 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Raiz quadrada de 10 vezes 1. Raiz quadrada de 10 deu o mesmo resultado. Agora, vamos ver se ali está a mesma coisa. Aqui, veja, que agora os intervalos são diferentes, né? O intervalo aqui, ó, aqui é 3, e aqui é 6. Esse pedaço aqui, ó, vai ter que dar raiz quadrada de 10 mesmo, né? Bom, então, a fórmula é L igual integral de 3 até 6, raiz quadrada de 1 mais, agora, é o F, Y, desculpa, é o F, não, é o G. Perdão, aqui vamos mudar de letra. Não tem problema, não está errado, mas é só para não confundir F. Ele é um G, né? Um G de Y. E esse G' de Y, se o G de Y é isso, o G', eu não calculei aqui, ó, G' de Y é igual a 1 terço de Y. Então, aqui vai ser 1 terço ao quadrado de Y. Fazendo esse cálculo, L igual integral de 3 até 6, 1 terço ao quadrado é 1 nono. 1 nono de Y. Agora, vamos fazer essas continhas aqui, vai dar integral de 3 até 6, integral de 9, daí eu coloco aqui sobre 1, vai dar 9, divididos por 1 dá 9, vezes 1, 9. 9 mais 1 de Y. A raiz quadrada de 10 sobre a raiz quadrada de 9. Então, vai ser L igual de 3 até 6, raiz quadrada de 10 sobre a raiz quadrada de 9. Eu já coloquei separado, porque eu vou deixar isso aqui como 3, né? Raiz quadrada de 9 é 3. de Y. E vou tirar da raiz agora. Então, vai ser raiz quadrada de 10 sobre tirar da raiz, não, tirar da integral. Raiz quadrada de 10 sobre 3 da integral de 3 até 6 de Y. E a integral de de Y é Y. Então, L igual raiz quadrada de 10 sobre sobre 3. Como aqui é Y, vai de 3 até 6, eu vou substituir 6 no lugar do Y, eu coloco 6 e o 3, um menos o outro. Raiz quadrada de 10 sobre 3, 6 menos 3. 6 menos 3 é 3. Então, L é igual a raiz quadrada de 10 sobre 3 vezes 3. E corta agora, né? O 3 com o 3 vai dar a raiz quadrada de 10 como tinha que dar das 3 formas. Então, esse foi o exercício. Calcule o comprimento da reta Y igual a 3X por 3 formas, usando Pitágoras, usando Pitágoras, usando essa forma em função de Y, né? A função em função de Y e aqui em função de, desculpa, aqui em função de X e aqui em função de Y. Beleza? 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 Beleza?